Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Sobensão! Na hora boa! Na hora do almoço, do rango, né? Epa! Chegando aqui pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG. Com assinatura da pioneira TV Leste, inaugurando mais uma semana de informação. Não me abandone o BG dessa segunda-feira, dia 21. Já está no ar com imagens do Rio Doce, equipe. Hã? Onde que é essa imagem? O mundo é bem, hein? É na Ilha dos Araújos? É! Ah, está na Ilha dos Araújos. Olha aqui! Que quadro maravilhoso, hein? Que coisa linda, hein? Essas imagens foram feitas de manhã, né? Pelo nosso repórter cinematográfico Flávio Mota. Alô, Flavinho! Flavinho e o Dronecóptero! É, o Flavinho arrebenta na imagem, né? Olha só! É o caudaloso e o Rio Doce. É, mudou a coloração depois daquele incidente lá, né? Vou chamar de incidente carinhosamente, né? É, depois daquela catástrofe de 2015. Olha lá! Olha lá! Mudou a cor! Tem água! Obrigado, Flavinho! Lindas imagens, hein? Lindas, lindas, lindas! Olha o Dronecóptero operado por ele, Flávio Mota, meu grande amigo. Máxima de 33 graus e a mínima de 21. Segundo o Climatempo, sol com muitas nuvens. Ó, tem um detalhe, hein? Pancada de chuva à tarde e à noite. É, é o Climatempo que falou. E tem dado certo, hein? O Climatempo tem acertado. Pancada de chuva à tarde e à noite. Aí, ó. Nesta edição do primeiro dia útil da semana, você vai ver. Vem comigo aqui. Vamos repercutir os crimes contra a vida nas regiões leste e nordeste de Minas. Mas tem muito, tem muito. Homem suspeito de agredir irmã no fim de semana é preso com pé de maconha e drogas em Governador Vladares. Carro com quatro pessoas arrastado por enxurrada em Caratinga. O noticiário não para por aí, né? Tem um noticiário esportivo repercutindo a rodada do Campeonato Mineiro. E, claro, a Supercopa. O galo não foi campeão. Que tanto de pênalti foi aquele, hein, gente? Daqui a pouquinho tem esporte. Vem comigo.